Boa noite a todos. Meu nome é Vanessa Pradebono, eu sou enfermeira, especialista em administração hospitalar e vou falar para vocês sobre planejamento e organização nos serviços de enfermagem. Então, eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já há algum tempo, me formei em 94 e vim para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já há 13 anos. Eu trabalhei num hospital de grande porte, que é a Santa Casa aqui de Campo Grande, durante oito anos e hoje eu sou professora do curso de enfermagem na disciplina de estar supervisionado e administração hospitalar da Uniderp, que é uma universidade particular aqui do estado. Já trabalho lá desde 2004, acompanhando as turmas do sétimo semestre. E nós vamos estar, sim, mais uma conversa. Eu colocando para vocês algumas experiências sobre o planejamento, sobre o que hoje se fala de qualidade do serviço de saúde, mesmo porque isso também faz parte do cronograma de vocês, do curso de atualização, vocês estarem vendo sobre o planejamento. Então, vai ser mais uma conversa. Então, vamos começar. Vamos começar, então, para o planejamento. Por que a gente escolheu esse tema planejamento e qualidade nos serviços de saúde? Porque hoje é um diferencial do enfermeiro se falar de planejamento e de qualidade nos serviços de saúde. Hoje o que a gente tem realmente de diferente, o que faz realmente a diferença hoje é esse, o enfermeiro realmente estar bem organizado no seu ambiente de trabalho e pensando muito na sua qualidade de serviço. e principalmente na qualidade da assistência de enfermagem ao nosso cliente. Então, o planejar, tem uma colega minha que fala muito um provérbio que se quer se fazer alguma ação, e aí se você quer cortar uma árvore e você tem 10 horas, leve 9 amulando o machado e uma efetivamente para você fazer o seu trabalho. Isso quer dizer que tudo que for bem planejado, bem organizado, a chance de dar certo é muito maior. E isso também é um dos princípios da qualidade no serviço de saúde. Todo esse planejamento, toda essa organização para que realmente aquilo que a gente pretende atingir realmente seja cumprido. Então, o enfermeiro quando tem, eu vou falar mais ligado à área hospitalar, que é mais a minha área, mas se tiver no final alguma pergunta das unidades básicas, a gente pode estar conversando sobre isso também. Mas o enfermeiro dentro de uma unidade hospitalar tem que pensar muito no seu trabalho com a equipe. Como que vai planejar? Desde as atividades mais corriqueiras do seu dia com a equipe, até coisas mais elaboradas, planejamentos a longo prazo, a médio e a longo prazo. Desde treinamento e desde as próprias atividades de curativo, banho, medicação com paciente, a estrutura pessoal desse local de serviço, dessa unidade de serviço. E a gente precisa fazer com que o serviço realmente esteja organizado para que realmente o trabalho flua o mais adequado possível. Então, a princípio sempre se pensa que o enfermeiro tem que conhecer muito bem a sua equipe, os pontos fortes desta equipe, os pontos de melhoria, e a gente não fala tanto de pontos negativos, mas a gente pensa em pontos de melhoria, quer dizer, coisas que acontecem, mas que podem realmente serem melhoradas. Que não acontece de uma forma adequada, mas que podem ser melhoradas. Então, a gente coloca não como ponto negativo, mas como ponto de melhoria. E o importante é que o enfermeiro realmente conheça, esteja muito claro para ele isso na equipe. Quais são os talentos desta equipe? O que o funcionário faz melhor dentro da equipe? Qual é a habilidade maior dele? Às vezes a habilidade maior dele é tratar direto com o paciente, então eu vou explorar um pouco mais isso. Colocar isso, realmente usar desses talentos de cada profissional da sua equipe, e fazer com que isso seja aplicado da melhor maneira possível e mais direto com aquilo que ele realmente tem uma aptidão, uma facilidade maior. Então, eu trato mais com o paciente, o outro tem uma habilidade manual, uma destreza manual melhor, então eu posso estar colocando ele, tem algum problema, tem veia para funcionar, de repente ele tem uma habilidade maior que ele pode estar colaborando com os colegas. O ideal sempre é que nós tenhamos numa unidade um cuidado efetivamente integral a esse paciente. Então, quem faz o cuidado é ideal que ele seja todo ele cuidado, realmente que ele seja feito ao paciente integralmente. Aí eu posso estar especificando para cada paciente um cuidador, um auxiliar ou técnico de enfermagem, e que ele possa fazer esse cuidado integral ao paciente. Isso cria um vínculo maior com o paciente, ele tem um vínculo maior com o paciente, o paciente se sente mais protegido, porque ele consegue identificar uma pessoa que o está cuidando, ele tem uma pessoa que está realmente cuidando dele, ele consegue identificar isso, porque às vezes a gente tem aquele tratamento por cuidados, um vai lá e faz a medicação, outro vai lá e verifica a pressão, outro vai lá e faz curativo, e ele não consegue identificar efetivamente qual seria a pessoa responsável pelo cuidado dele. Então, ele tendo uma pessoa que faça o cuidado integral, realmente é o que é mais ideal. Fica mais organizado e mais fácil de planejar realmente a assistência. Eu divido meus funcionários no número de pacientes que tem, a gente tem uma resolução para isso, com certeza vocês já viram a nossa resolução, que é 293 de 2004, que foi a última resolução do COFEM, que determina o número de profissionais por níveis de cuidados, níveis de atenção de cuidados das necessidades do paciente. E em cima daquela resolução, a gente pode estar fazendo um dimensionamento de pessoal e chegando mais próximo do ideal para realmente planejar essa assistência adequada ao paciente. Então, eu conhecendo a minha equipe, eu sabendo as facilidades desta equipe, eu sabendo as dificuldades dela, eu consigo programar tanto assistência, quanto um treinamento, reuniões periódicas, e eu consigo fazer com que realmente o meu trabalho, a minha assistência na unidade, seja o mais próximo do ideal. E para estabelecer realmente se esse trabalho é de qualidade ou não, aí eu posso levantar alguns indicadores que realmente vão me dizer se esse tratamento, esse cuidado realmente está sendo eficaz. Eu penso desde índice que eu tenho no meu setor de queda do leito, índice de úlcera de pressão, índice de flebites, isso tudo são indicadores que podem determinar se efetivamente a qualidade do meu serviço é boa ou não. Se eu tenho um serviço onde eu tenho 90% dos pacientes que estão acamados, normalmente numa clínica médica, numa UTI, que os pacientes ficam acamados por mais tempo, eu tenho índice de 80, 90% dos pacientes com úlcera de pressão. Isso realmente é muito grave. Eu não estou sabendo realmente aplicar adequadamente o planejamento para a mudança de decúlpito desses pacientes. Eu não estou fazendo adequadamente ou as pessoas, os meus colaboradores na minha equipe também não estão colaborando comigo. O importante nesta organização e nesse planejamento, que o resto da equipe realmente seja companheiro, colaborador. Eu não posso ter ninguém que esteja contra mim. O enfermeiro não consegue trabalhar sozinho, ele precisa trabalhar com a equipe. E se ele não consegue trazer para si essa equipe, como que eu vou dar uma assistência adequada ao paciente? Cada um faz uma coisa, cada um vai para um lado, e eu não consigo, eu acabo perdendo efetivamente o meu foco de atenção, que é o paciente. E a gente costuma falar muito isso para os alunos, principalmente alunos do sétimo semestre, que na nossa universidade é o último semestre que eles passam na unidade hospitalar. O oitavo semestre eles vão para a rede pública, para as unidades básicas de saúde. Então a gente sempre tenta mostrar para eles qual que é o foco deles, qual que é o foco da enfermagem. É assistência ao paciente. O nosso objetivo maior realmente é assistir o paciente. Como que eu estou fazendo isso? O que eu faço primeiro? Quando eu chego na unidade, o que que efetivamente eu faço? Eu chego, eu tomo o pé da situação, eu conheço os pacientes que eu tenho, eu já conheço essa equipe? Porque a princípio, quando eu chego numa unidade que principalmente é desconhecida para mim, eu preciso conhecer a equipe e saber todos esses pontos de fragilidades e pontos fortes e o que que eu posso estar trabalhando essa equipe para que realmente todas as pessoas estejam no mesmo nível. E eu posso planejar uma educação continuada, ou reuniões periódicas com essa equipe dentro do meu próprio setor, né? Tentando melhorar essa assistência. Melhorando a atenção ao paciente. Ah, eles estão com dificuldade de curativo, então eu vou procurar trabalhar um pouco mais de curativo com eles. Eles estão com uma fragilidade de identificar se o paciente está apresentando flebite ou não. Quanto tempo faz que esse acesso venoso está no paciente? Então eu vou trabalhar esse aspecto também. A questão da humanização, como que está? As pessoas chegam, cumprimentam ou não? Simplesmente chegam e já começam a efetivamente fazer o trabalho. A princípio, eu já tendo todo, fazendo todo esse diagnóstico da unidade, vai ficar tudo mais fácil. Eu consigo planejar as minhas ações. Se é uma unidade que tem implantado a SAI, a sistematização da assistência de enfermagem, então as coisas fluem muito melhor. Porque eu conheço a minha equipe, sei das habilidades deles, das dificuldades, já planejo o que eu vou fazer para sanar essas dificuldades, ou uma ação que seja feita com o hospital como um todo, ou uma ação isolada na unidade onde eu estou. E aí, sabendo disso, sanando isso, eu posso então prescrever. Eles têm ciência do que é uma prescrição, eles conhecem uma prescrição, eles têm alguma dificuldade em entender da sistematização, porque a sistematização nos concede uma maior realmente eficácia da assistência de enfermagem, uma qualidade maior para a assistência de enfermagem. Eu consigo chegar mais perto do paciente, aquilo é mais individualizado. E a assistência de enfermagem, a sistematização, eu não posso começar simplesmente pela metade. Quando eu implanto a sistematização, eu tenho que implantar ela como um todo, desde o histórico, do exame físico, do levantamento dos diagnósticos e de todas as intervenções que eu vou fazer para o paciente. Se eu tenho essa sistematização implantada na unidade, facilita muito a questão da qualidade e do planejamento das atividades dos funcionários na minha unidade. Porque eles já vão ver um planejamento, que as intervenções nada mais são do que um planejamento daquilo que precisa ser executado com o paciente. Então, eles já têm tudo aquilo ali pronto e eles só vão seguir uma prescrição. Então, eu consigo sistematizar melhor a atenção ao paciente, a atenção ao cuidado e eu consigo organizar toda a equipe, porque eu sei que cada paciente vai ter uma pessoa responsável por ele executando as atividades que eu prescrevi para cada paciente. Então, isso facilita muito mais o entendimento, isso facilita muito mais o convívio dentro da equipe. Um ambiente, ele tem que ser realmente harmônico e nem sempre por se tratar de pessoas, de pessoas de vários locais, com outras formações, muitas vezes isso se torna um pouco complicado, mas a relação humana, a relação entre a equipe é de suma importância. Se eu consigo uma unidade dentro da minha equipe, eu consigo fazer com que realmente o trabalho seja eficiente e seja eficaz. Aqueles conceitos de eficácia, de eficiência, eles têm que estar muito claros para que a gente possa prestar uma assistência e que realmente tenha um bom resultado. Então, eu já conheço a minha equipe, já sei das suas qualidades e das suas fragilidades, faço um planejamento para que as coisas aconteçam a contento. E muitas vezes, quando a gente chega em uma unidade, como a gente está vindo de fora, eu vou ser transferida de unidade, ou eu mudei de cidade, ou eu vou começar a trabalhar agora, me formei e vou começar a trabalhar agora. Eu posso chegar na unidade, se eu não fizer esse diagnóstico anterior, eu não consigo realmente me entrosar com a equipe. Então, eu conhecendo a equipe, a hora que eu chego, às vezes até eu venho transferida de um outro setor. E aí os enfermeiros já falam, lá tem esse funcionário que dá problema, tem esse funcionário que dá problema. Mas cheguem sempre de mente aberta, tiram as suas conclusões. Não partam das conclusões que as outras pessoas passam para vocês, Mas tirem as suas próprias conclusões para vocês identificarem na equipe se tem problemas, que normalmente tem. E o que é mais difícil realmente não é orientar alguém a funcionar um acesso adequadamente, a fixar esse acesso, a datar o acesso, a datar a equipe, A identificar corretamente o soro, né? Tá lá, correndo uma solução no paciente e tá sem identificação, né? E aí eu vou, oriento as pessoas a fazer o rótulo adequadamente, né? Assinar, a colocar realmente aquela régua de infusão, né? Cada horário, quanto tempo eu tenho que correr essa medicação E realmente tem aquela régua com as horas, tudo corretamente. Isso não é o mais difícil. O mais difícil realmente é o relacionamento entre as pessoas. Cada um tem seus problemas, cada um tem as suas individualidades, né? Um é mais estourado, outro é mais tranquilo. Mas eu tenho que tentar trabalhar isso dentro da equipe. Porque se eu tiver uma equipe que realmente me dificulte o trabalho, Eu não vou conseguir implantar nada daquilo que eu pretendo, né? E eu vou ter realmente uma qualidade baixa da minha assistência, né? Porque tem algumas pessoas que realmente trabalham bem. E outras pessoas que nem tanto. E eu preciso ter essa igualdade para eu dizer, Para eu dizer que realmente no meu setor, É um setor onde eu tenho uma alta qualidade na assistência ao paciente, Isso tem que ser como um todo. No meu horário de trabalho, no horário da tarde, no horário da noite, Realmente em todos os horários. Eu consigo essa unidade e realmente eu consigo observar Que o paciente sai da minha unidade satisfeito. Satisfeito com a assistência de enfermagem, né? Satisfeito com as pessoas que estão ali, com o tratamento que ele fez, né? Às vezes a comida não é muito adequada, Mas se o tratamento de enfermagem, que é quem fica efetivamente com o paciente Durante o tempo mais próximo dele for adequado, Muitas coisas até nem levam em consideração. Porque a gente sabe que depois de algum tempo internado, As pessoas às vezes não realmente têm dificuldade com comida, com o ambiente. Mas se as pessoas conseguem serem realmente mais humanizadas, né? Se aproximarem mais do paciente, realmente ele vai desconsiderar isso. E a qualidade da assistência de enfermagem, eu que disse, Ele teve uma boa internação ou não. Às vezes o tratamento médico foi excelente, ele teve um bom resultado, Mas a assistência de enfermagem relacionada ao cuidado de um bom dia, boa tarde, Como é que foi, chegar com um sorriso, né? Às vezes eu trabalho em três empregos, eu chego lá com uma cara mais fechada E o paciente realmente vai se sentir um intruso naquele local. Ele não vai conseguir se sentir realmente bem, porque ele vai achar que está dando trabalho. Ele não vai achar que ali é a razão do salário daquelas pessoas que estão ali. Porque o cliente hoje, ele é efetivamente a razão do nosso salário. Se eu não tenho paciente, se meu paciente não sai satisfeito, Não tenho como dizer que eu tive realmente um pagamento por isso. Eu preciso, além do valor monetário, da satisfação do cliente. Eu cumpri o meu papel de enfermeiro, eu cumpri o meu papel de auxiliar, Ou técnico de enfermagem que seja. Se a equipe é organizada, se eu consigo fazer com que as pessoas tenham uma unidade dentro do local de trabalho, Realmente as coisas fluem com muito mais facilidade. Então, tudo isso é realmente baseado no planejamento. Eu tenho que planejar, eu tenho que saber. Enfermeiro precisa saber de custos, né? É importantíssimo que o enfermeiro saiba de custos. Eu tenho que saber quanto que custa uma agulha, quanto que custa uma seringa, Como que é essa distribuição, como que esse material chega no meu setor. Ter essa afinidade com a questão monetária, Que muitas vezes a gente acha que não é importante. Mas é porque eu preciso saber se, para melhorar as condições físicas da minha unidade, Eu posso gastar. Quanto que eu posso gastar? Quanto que vai me custar isso? Quanto que a minha unidade custa? A minha unidade dá lucro ou dá prejuízo? E a gente fala muito isso. E hoje o diferencial do enfermeiro é esse. Eu saber se aquilo que a minha enfermaria, né? O meu setor de trabalho produz, ele está sendo positivo ou está sendo negativo. Eu tenho que saber quanto que um paciente custa. Se aquela minha unidade realmente ela é lucrativa ou ela está dando prejuízo para a instituição. E se ela está dando prejuízo, por que que ela está dando prejuízo? É o tipo de paciente? É o tempo de internação que o paciente passa na minha unidade? Às vezes o paciente entra lá com uma pneumonia, acaba desenvolvendo uma úlcera de pressão E ao invés dos três ou sete dias de tratamento que ele iria fazer, eu acabo ficando com ele lá 15, 20, 30 dias. Então o custo que era de um tratamento de pneumonia, acaba esse paciente no final das contas Acabam adquirindo alguma infecção hospitalar e o custo é enorme para a instituição. O gasto desse paciente vai ser muito grande. Então eu preciso saber quanto que custa cada paciente. Fazer o cálculo do custo desse paciente. Se realmente a minha unidade está dando lucro ou dando prejuízo. E em cima disso eu posso planejar ações, eu consigo transformar esse lucro de repente Num benefício para os funcionários, num bônus, num curso que os funcionários possam fazer fora. É uma maneira de incentivo. E traz a equipe realmente vestindo a camiseta. E hoje a gente sabe que não só vestir a camiseta, mas além de vesti-la, a gente precisa suá-la. Para realmente dizer que a gente está fazendo parte dessa organização. Então eu preciso que realmente essa equipe esteja de acordo com os meus propósitos. E que esses propósitos sejam efetivamente da instituição. Eu não posso puxar a corda para um lado, sendo que a instituição está querendo ir para o outro. Eu preciso conhecer também a filosofia dessa instituição, a missão dessa instituição. Quais são as metas, quais são os planejamentos que essa instituição tem, a curto, média e longo prazo. Qual que é a representatividade dessa instituição no mercado de trabalho e no mercado em termos de âmbito hospitalar. Como que é a concorrência? Aqui em Campo Grande nós não temos ainda um grande número de hospitais. E não tem entre si uma grande concorrência. Mas a gente sabe que em várias cidades do país existe uma competição entre as unidades hospitalares. E isso de uma certa forma é positivo, porque eu vou tentar sempre fazer o melhor trabalho para que o paciente venha para a minha unidade, para o meu hospital, para a minha instituição. Onde eu trabalho, o meu não. Porque normalmente o enfermeiro não se porta como administrador, mas para a instituição onde ele trabalha. E esse do meu, a gente pega meu paciente, meu local de trabalho. A gente toma posse de muita coisa que muitas vezes não é de nossa propriedade. Mas é um costume, acaba sendo um costume da gente falar dessa forma. Então a gente tem que saber qual que é a representatividade dessa instituição que eu trabalho no local onde está inserido, na cidade onde ela está inserida. Ela está inserida, é uma região onde realmente é uma referência em um determinado tipo de cuidado. Tem instituições que são referentes em cardiologia, são referência em tratamento de queimados, em traumas. E isso varia muito. Então eu preciso conhecer qual que é o objetivo. Se realmente se transformar em uma grande instituição que realmente seja referência na região. Então eu preciso conhecer esses objetivos. O que que eu penso que essa instituição representa? Eu preciso conhecer a instituição. Eu preciso conhecer todas as outras instituições de serviços de saúde para ver qual que é a representatividade disso. E hoje isso é o diferencial do enfermeiro. Eu preciso pensar no mercado que está lá fora. Tanto no mercado profissional, o que que pode ser melhor para mim. Se de repente eu ir para uma outra instituição, isso vai me agregar um valor maior. Eu vou ter mais reconhecimento profissional. Ou se eu trabalhar dentro da minha instituição, da instituição onde eu estou inserida. Eu consigo melhorar essa instituição e fazer com que ela seja referência. Uma outra coisa que nós enfermeiros temos que estar muito atentos é a questão daquelas pessoas que realmente são talentos. Que tenham talentos realmente importantes para a instituição. E que ela se mantenha dentro da instituição. Valorizar quem faz curso, valorizar quem busca isso. Oferecendo premiações, oferecendo uma folga, que seja. Porque às vezes as instituições não têm condições financeiras para dar um bônus em dinheiro. Mas às vezes pode ser, olha, como você não faltou, você faz curso, procura se atualizar. Então você vai ter uma folga esse mês. E uma folga de preferência no final de semana para facilitar mesmo. Para realmente a pessoa se sentir entusiasmada. Então a gente precisa disso. Precisa conhecer qual que é a importância. O que eu tenho? Então eu tenho uma instituição que realmente quer melhoria na assistência de enfermagem. Eu quero que realmente seja um atendimento de excelência. E que é uma coisa que a gente tanto busca. A gente fala em tantos hospitais grandiosos que a gente tem no país. Que são realmente referência e excelência no tratamento de cuidados. E a gente admira tanto eles. Por que não trazermos para a nossa realidade? Buscar as experiências deles. Mesmo que a gente tenha várias limitações. E normalmente a limitação financeira é o que nos barra, muitas vezes, de um aumento salarial. Mas tentem mostrar o trabalho para depois conquistar isso. Hoje nas grandes empresas é assim que a gente consegue se relacionar. E a administração geral, o gerenciamento geral de empresas, de indústrias. As unidades hospitalares estão buscando neles maneiras de administrar melhor os hospitais. É claro que a gente tem uma série de diferenças. Por quê? Nós tratamos de pessoas que normalmente nos chegam em um momento da vida com bastante dificuldade. Ninguém vai para o hospital para passear, para assistir filme. Que são coisas que são bastante fáceis de a gente efetivamente trabalhar. Mas a gente pode melhorar isso. Melhorar o ambiente, a cor das enfermarias. Melhorar esse ambiente para que realmente ele seja mais atraente ao paciente. Então a gente vê em vários locais, quando a gente conversa com outros enfermeiros de outros hospitais, eles mostram, olha, eu pintei a cor do hospital, a cor da parede de uma cor diferente. A gente tem alguns hospitais aqui em Campo Grande que trabalham isso, trabalham cores. Quais são as cores que acalmam mais? E isso torna-se tudo um diferencial e isso leva o paciente a uma maior satisfação e com certeza vai elevar o grau de qualidade da minha assistência de enfermagem. Muitas vezes são coisas muito pequenas e é de aparência, mas que também podem ajudar. Se eu não tenho aparência e não tenho nem qualidade na assistência, fica um pouco difícil me postar no mercado que é tão competitivo hoje. E o enfermeiro que pensa que tem essa criatividade, a gente fala tanto na criatividade do enfermeiro, que é uma pessoa criativa, que é uma pessoa que consegue fazer mil e uma coisas com tão pouco, né? E a gente pode ter essa criatividade. Ah, olha, chegar para o administrador, se a gente pintar essa parede vai ficar mais alegre, vai ficar mais bonito. De repente o paciente se sente melhor. Mudar a cor da cortina, o preço vai ser o mesmo, é só a cor que é diferente. Então esses detalhes realmente para a melhoria da assistência. Eu consigo fazer com isso. É claro que só a aparência não vai resolver. Ajuda, eu acho que ajuda bastante. Pela experiência que a gente atende há algum tempo, eu acho que isso ajuda também. A satisfação do cliente. É claro que o foco da enfermagem é o cuidado com o paciente. E aí às vezes a enfermeira fica perdida. Nossa, mas eu já fiz tanta coisa hoje, eu saio daqui tão cansada e parece que o meu serviço não rende. Eu não consigo, o meu planejamento não está dando certo. Eu ando, 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 tenho três setores para ver, cada setor com 40 pacientes e eu não consigo dar conta. Então faltou planejamento, mas faltou uma coisa, qual que é o meu foco, qual que é o meu objetivo, né? Porque dentro do planejamento a gente precisa ter o objetivo. E o que eu quero atingir, aonde que eu quero chegar com a minha assistência de enfermagem? Aonde que eu quero chegar com a minha atenção ao paciente? E aí tem uma dica ótima, peguem a resolução de enfermagem, lá onde fala, né? Na lei do exercício profissional, aonde fala quais são as atribuições privativas do enfermeiro. Leiam quais são as atividades privativas do enfermeiro que vocês vão ver que vocês têm muito trabalho para fazer. Vocês conseguem organizar o trabalho de vocês mais objetivamente. Então a minha atenção é focada na legislação. Eu sei o que eu posso fazer e a partir dali eu planejo a minha assistência de enfermagem. Porque às vezes a gente fica em algum momento da vida, em algum momento da nossa vida profissional, a gente acaba se perdendo, né? Principalmente naquelas instituições aonde eu tenho pouco enfermeiro e eu tenho muito paciente. Mas ler a lei do exercício profissional, onde fala as minhas atividades privativas, eu vou saber efetivamente qual que é o meu papel, por que que eu estou ali, né? Quais são as minhas atribuições e o que que eu devo falar para aí, o que que eu devo fazer com isso. Então eu consigo me organizar melhor e eu realmente acho o meu objetivo de enfermeiro. Porque às vezes a gente pega, né? Passa em alguns setores e a gente que é professor, passa por vários setores e a gente vê lá uma enfermeira. Não que isso não possa acontecer eventualmente, né? Porque mulher tem essa curiosidade. Mas lendo revistinha do Avon, lendo revistinha da Natura, não que isso eventualmente não possa acontecer. Mas é uma... ele está perdido naquele momento, né? Ele podia estar conversando com o paciente, ele podia estar fazendo uma orientação de alta para o paciente. Quer dizer, não é nem má vontade às vezes de trabalhar. É realmente esse profissional, ele perdeu o foco. Ele não sabe aonde que ele quer chegar. Ele já não está mais sabendo qual que é o objetivo do trabalho dele dentro daquela instituição. Ou a instituição não está o estimulando o suficiente para que realmente ele acredite na enfermagem, né? Porque às vezes a instituição não dá esse valor, não dá esse ênfase para o enfermeiro. Ele acaba se desestimulando e realmente não está achando objetivo nenhum naquele local. Mas o importante efetivamente é que a gente saiba onde a gente quer chegar. E tendo argumentos realmente objetivos, eu realmente consigo fazer um bom trabalho em qualquer lugar. Mesmo que as condições financeiras do local aonde eu estou inserida sejam poucas. Porque a gente sabe que normalmente instituições hospitalares não são muito rentáveis. Principalmente instituições que atendem um grande número de pacientes pelo SUS. Então, eu fazendo, eu sabendo qual que é a minha atribuição, eu tendo isso muito claro, eu efetivamente posso levar em frente o meu trabalho enquanto enfermeiro. Então, tudo parte realmente daquilo que eu quero, daquilo que eu me proponho enquanto enfermeiro. E aquilo que eu planejo. E aí chegar até a qualidade, a excelência do atendimento de enfermagem, que é o meu objetivo maior. Assistir o paciente integralmente da melhor maneira possível, com melhor qualidade de assistência. A gente alcança isso com a sistematização, porque é um planejamento daquela assistência que eu vou realmente, efetivamente, aplicar ao paciente e eu consigo com que a equipe realmente organize as suas tarefas e consiga executá-las, né? Da melhor maneira possível. Então, com isso, a gente realmente consegue chegar numa qualidade. É fácil? Com certeza não. A gente consegue do dia para a noite muito menos, né? É um trabalho árduo, é um trabalho que leva, demanda muito tempo, principalmente dependendo do tipo, do tamanho da instituição, do tipo de paciente que a instituição tem, mas não é impossível. Isso eu garanto que realmente não é impossível. A gente já conseguiu bastante, muitos avanços no trabalho de enfermagem e agora a gente sabe que existem vários enfermeiros, né? Um número muito maior do que há 15 anos atrás, quando eu fazia faculdade, a quantidade de enfermeiros era muito pequena. Na Santa Casa, é um hospital de grande porte, tem aproximadamente 200 leitos, que a minha vida profissional de maior tempo foi lá, que eu trabalhei 8 anos. Quando eu cheguei aqui em Campo Grande, em 95, tinham 23 enfermeiros. Eu fui a 23ª a ser contratada naquele ano. E hoje, né, 13 anos depois, o hospital tem 85 enfermeiros. Quer dizer, houve um acréscimo muito grande. Não é o ideal, está longe do ideal, mas já houve realmente um crescimento muito grande. E hoje a gente sabe que a demanda de enfermeiros realmente é maior. A gente já está encerrando. Eu agradeço a participação de todos e uma boa noite a todos. Música Acesse abaixo para mais informações sobre o curso. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.